Categoria Outros Ritmos do Ano Entrega o troféu Moisés Abrantes da Rádio e TV Cidade Boa noite a todos Tempos atrás um grande artista de Cabo Verde Deu uma entrevista para a Rádio e TV Cidade E ele disse uma frase que me marcou muito Embora seja uma frase simples, mas carregada de significado E acho que o momento é oportuno para partilhar com vocês E permitam-me partilhar em crioulo Porque acho que em qualquer outra língua não teria a mesma força Ele disse Cabo Verde que tem ouro Cabo Verde que tem diamante Mas não tem um grande e nos maior riqueza É nos música e nos cultura E por causa disso, é sempre um prazer Apoiar a música e a cultura de Cabo Verde A Rádio Cidade, a TV Cidade Desde o início, apoia esse evento Eu digo para vocês, Cabo Verde está de parabéns Por ser um país tão abençoado Com tanto talento E tanta diversidade na sua música Parabéns Cabo Verde Categoria Outros Ritmos Os nomeados são Outros Ritmos do Ano Gada Lomba e Gilcemedo Homem e Tambeta Tchora É teu sofrimento É teu sentimento É teu silêncio Tune Freedom featuring LAX Think For You Nessa Onda Completamos E o vencedor da categoria Outros Ritmos do Ano é Homem e Tambeta Tchora Gada Lomba e Gilcemedo Homem e Tambeta Tchora É a canção que junta Gada Lomba e Gilcemedo Um single que quer lançar o diálogo Sobre a masculinidade tóxica Homem e Tambeta Tchora Homem e Tambeta Tchora Outros Ritmos do Ano Dos CVMA 2024 Ok, ok, ok Homem e Tambeta Tchora Rapaz, não tá tchora Calma só Calma a primaria Tchora E para todos quem acredita na África, nós somos os elementos. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigada a Deus. Obrigado, minha time Vlad Sprott. Obrigado, minha mãe. E homem também da chora. E sai.